As inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni, começam no próximo dia 16. A seleção é para o segundo semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio no ano passado e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Ele também não pode ter tirado nota zero na redação. O candidato deve ainda ter feito todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral ou ser pessoa com deficiência. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet e no endereço siteprouni.mec.gov.br. O Prouni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto